Eu sou Tânia Casado, professora da Universidade de São Paulo e eu dirijo o ECAR, o Escritório de Desenvolvimento de Carreiras da USP. O ECAR é um órgão oficial dentro da Pró-Reitoria de Graduação que tem como objetivo auxiliar os nossos alunos de graduação e de pós-graduação nas suas reflexões, dilemas, dúvidas sobre carreira. O Escritório de Desenvolvimento de Carreiras está hoje em todos os oito campos da nossa universidade e isso é possibilitado pelo trabalho de 60 voluntários, são nossos parceiros estratégicos, nossos ex-alunos que nos ajudam nesse trabalho com os nossos atuais alunos de graduação e de pós-graduação. E nós temos também os nossos parceiros internos do USP, que são nossos professores e funcionários que agregam a sua jornada de trabalho, a colaboração para o funcionamento do nosso ECAR, tanto no campus Butantan como em todos os outros campos. Trabalhar para os ideais de carreira dos nossos alunos, que agreguem também para a sociedade, com a colaboração de tanta gente competente envolvida com isso, é um enorme prazer, é uma enorme satisfação. Conheça mais sobre o ECAR e todo o nosso trabalho à disposição dos nossos alunos de graduação e pós-graduação em todas as nossas mídias.